e salve galera do canal tudo bem com vocês hoje eu vim trazer para vocês um novo método aqui de como descobrir uma senha de uma rede wi-fi sem a necessidade de usar aplicativo para isso você vai abrir aqui o seu no seu aparelho selecionar wi-fi ativar a rede wi-fi ela vai pesquisar as redes disponíveis você vai selecionar que essa rede que está bloqueada que vai pedir a senha certo senha pede para conectar exibe a senha e as outras aqui também certo então o que você vai fazer você vai selecionar uma rede dessa vai clicar em mostrar opções avançadas em definições de p você vai colocar estático no endereço de ip você vai digitar 192.168.1.0 abaixo vai apresentar o gateway você vai colocar 192.168.1.1 como está aparecendo aqui mesmo você vai comprimento do prefixo da rede você vai apagar 24 colocar 26 dns 1 colocar igual está 888 8.8.8.8.8 dns 2 você vai colocar 8.8.2.2 o proxy você vai colocar configuração automática vai apresentar endereço do PEC da web você vai colocar http dois pontos barra barra e esse endereço www.google.com.br certo vai apresentar essa opção aqui em seguida o que você vai fazer você vai vir aqui no gateway selecionar aqui ó e copiar esse endereço você vai cancelar certo e vai desligar o wi-fi certo volta na página inicial você vai puxar a barra de endereço novamente selecionar senha de wi-fi vai clicar aqui em ativar novamente ativando buscando as redes a primeira será aquela que a gente pesquisou você vai clicar aqui ó em colar aquela serra que a gente selecionou clicar em conectar aguardando aqui conectado parece conectado a rede de wi-fi você vai voltar aqui a página inicial mostrar pra vocês que realmente está funcionando aqui ó vou entrar aqui na internet selecionar o google aqui vou colocar carros por exemplo só opção carros vai exibir aqui vamos colocar imagens e pronto você já está conectado e poderá utilizar a rede wi-fi bom espero ter ajudado vocês aí com essa dica e não se esqueça de deixar o seu like compartilhar o vídeo e se inscrever no canal